E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Quem quiser me achar no Instagram, aqui no YouTube mesmo, Facebook, Twitch, Mixer, basta digitar na busca Controle e Confio que vocês vão nos encontrar. Qual que é a ideia desse vídeo? Alguns sabem que eu estou de mudança, né? Então eu estou tentando fazer alguns conteúdos para deixar para vocês até eu poder fazer live de novo. Eu juntei todos os jogos que eu tenho do Sonic, não tem muitos, tem alguns, tem uns que são bem legais e são jogos que com certeza em algum momento eu vou jogar com vocês para poder conhecer. Nunca fui um assíduo de Sonic, sabe? Quando eu era moleque e todo mundo tinha Mega Drive, tinha Master System, eu não tive esses consoles, eu jogava em casa de amigos e vizinhos quando podia. E eu ainda tinha um defeito, eu sempre gostei muito de jogo de porrada. Então, quer dizer, era tão difícil eu poder jogar, que na hora que vinha a chance, eu não queria jogar Sonic nem Mario. Isso, eu não tenho nada contra Sonic, tenho nada contra Mario, mas eu queria jogar jogos de porrada e quando eu tive acesso ao Master System, eu queria jogar RPG, porque foi o primeiro RPG que eu ganhei, sim, foi no Master System. Foi até o Golden Axe. Vou mostrar para vocês. Foi o Golden Axe. Golden Axe Wars. Esse foi o primeiro RPG da minha vida. Então, quando eu tive acesso ao Master System, eu pude jogar, mas eu queria jogar esse jogo, eu não queria jogar jogo de plataforma. Eu nunca fui bom de jogo de plataforma. E no Mega Drive era engraçado, quando eu ia na casa dos vizinhos, eles já tinham alguns jogos em casa. Aí eu sempre queria jogar o quê? Para variar, mais porrada. Eu acho que esses jogos foram os que eu mais joguei no Mega Drive, Mortal Kombat e Street Fighter. E teve um especial que tem gente que não gosta. Eu gosto muito, o Alter of Best, né? Gosto demais desse jogo. Hoje eu não sei nem jogar ele mais, eu até fiz live esses dias, mas é um jogo que eu gosto muito. Infelizmente, eu só tenho cartuchinho, eu espero ter ele original um dia, mas vamos voltar ao foco. A ideia é o quê? Eu vou mostrar toda a minha coleção de Sonic, vou fazer o que eu gosto de fazer sempre, vou começar dos consoles atuais até os consoles mais antigos. A coleção é pequena, ela é simples, mas vai ser muito legal compartilhar com vocês. Então, eu não vou dar detalhes sobre os jogos, vou só mostrar mesmo e a gente vai conversando e façam bons comentários aí. Deixem comentários legais para a gente conversar sobre esses jogos. Vamos começar. Primeiro, vou começar com a linha Xbox e Playstation 4. Eu tenho só o Sonic Forces. Eu sei que parece que o último foi o Sonic Mania, né? Eu não tenho ele. Eu espero ter. Espero de aparecer um baratinho. E o Sonic Forces, por que eu tenho dois? Eu tinha do Playstation 4, estava até emprestado com um amigo meu, peguei ele de volta ontem. E esse aqui eu ganhei do nosso inscrito, Marcos. Obrigado, Marcos. E vai ser legal, em breve eu vou fazer live do dois, até fazendo comparativo. Então, Sonic Forces. Depois, eu peguei, ó, depois eu vou de Yu. No Yu, eu tenho só a série, a série Kart do Sonic, que é o, ao Racing Transformers, ao Star Racing Transformers, né? Esse jogo é muito legal, viu, galera? É muito legal. Quem não conhece, eu sei que é um jogo que ficou preso no Yu. Mas é um jogo muito legal. Ah, eu esqueci de abrir, né, os outros aqui, ó. Tá completinho. A mídia dele é bonita, que eu acho legal aqui pra vocês verem. Seria bonitaço, ó. Manualzinho, a parte de trás. Então, é o jogo do Yu. Eu acho que nunca vai ser relançado em outro console, viu? Acho bem difícil ele sair em outro console. Então, Sonic Racing. O próximo agora, a gente vai pro Playstation 3. Playstation 3, eu tenho mais, tem dois jogos legais. Tem essa coletânea do Mega, que vem vários jogos do Mega. Meu CD tá até bem ganhado, esse aqui eu peguei usado, bem baratinho. E tem o Generations. Eu sei que esse jogo aqui, ninguém gosta dele. Muita gente reclama. Eu não conheço, eu não joguei ainda. Eu vou jogar em breve. Deixa eu abrir os dois. Então, Sonic. A capinha. Opa, o CD tá virado. A capinha. E a parte de trás. Completinho. Eu achei legal que ele tem suporte a 3D, né? Um dia eu vou testar. Eu tenho uma TV antiga aqui, até essa que tá ligada aqui com o Xbox One. Essa TV 3D, ela é bem antiga, mas ela funciona em 3D, tem óculos e tudo. Bem legal, a gente pode testar um dia. E aqui é a coleção do Mega, né? É uma coletânea que tem vários jogos. E é muito legal que ela tem Sonic 1 e Sonic 2. Então, é um jeito legal de ter o jogo original do Sonic. Aqui, ó. Então, agora foi Playstation 3. A gente vai agora pro Nintendo Wii. Deixa eu pegar todos. O Nintendo Wii tem bons jogos do Sonic, ó. Eu tenho esses quatro. Vou pegar cada um e a gente vai abrindo. Então, Sonic Launched. Se eu falei errado, vocês me corrigem, por favor. Bonito, eu achei bonita essa capa. Não conheço o jogo. E é um jogo que eu também não vejo ninguém falar dele. Depois comentem aí e falem se o jogo é legal. Aqui, ó. Ó o bonito CD. Aqui, ó. Completinho. E a parte de trás. Então, estamos no Wii, galera. Deixa eu abrir espaço aqui pra ele pôr nos jogos. Sonic and Secret Wings. Do Wii também, ó. Aqui não é efeito da luz. Realmente é tudo rajadinho aqui embaixo. Esse tá sem manual. Eu tenho só a mídia. Eu lembro quando eu peguei esse jogo. Veio com o Wii que eu peguei. Nossa, a mídia tá surrada, tadinha. O cara já mastigou o jogo. Devia ser jogo de criança. Certeza. E a parte de trás. O jogo tá bem surrado. Seguindo a série Kart. Aqui, ó. Esse é exatamente antes dos Transformers, né? Do Wii U. Também muito legal. Já joguei bastante esse jogo. É bem divertido. Também completo. Esse tá completo. A parte de trás. A parte de trás. Bem legal. Bem legal. Bem legal mesmo. Dá pra jogar com os Mi, né? Ó, aceito... Aceito todos os controles do Wii. Aceito o volantinho do Mario Kart. Legal, hein? Todos aqui um dia vai ter live. O famosíssimo, né? Sonic Colors. Um dia eu tentei jogar aqui em casa. Como eu não sou bom de plataforma. Já sabe, né? Morri até. Mas é um jogo bem legal, viu? E muito bonito. A imagem é linda desse jogo. Linda mesmo. Esse jogo aqui foi até o último da série Sonic que eu consegui. Que é difícil achar esse jogo barato. Sonic Colors. bem bonito esse jogo. Ele me lembra Mario Galaxy. Me lembra mesmo Mario Galaxy. Bem legal, viu? Agora a gente vai de Nintendo DS. Nintendo DS tem esses dois caras. O Sonic Colors, de novo, né? E tem o Olympic Games. Olympic Games eu nunca olhei. Eu nem sei como que é, galera. Se é legal, se é ruim. Se alguém já conhece aí, comenta. Eita, a caixa não quer abrir, não. Olha. Então, a capinha. Não tem o manual. E a caixinha. É legal as caixinhas de DS. Eu acho mais legal. Então DS contra DS. Eu acho as caixinhas mais legais. Esse aqui eu não vou abrir. Ele tá totalmente original. Ele tá lacrado, ó. Lacradinho, lacradinho. Tá vendo? Tá fechadinho. Ó, o manual de instruções em português. Classificação livre tá escrito aqui, ó. Que legal. Não são o Sonic Colors. Eu sei que a... Eu posso estar errado. Um pouco o que eu sei dos dois. Dos dois Colors. Que são versões distintas. Eles não são iguais. Legal. Próximo agora a gente vai de Game Cub. Game Cub eu tenho esses dois. Vou começar pelo Heroes. Que é um jogo a parte, né? Sonic Heroes. Bonita a capa, né? Com o Tails e o Knuckles. Bem legal a capa. Completinho. Cara, não tem jeito, né? A mídia do Game Cub é muito bonita. Pra mim é a mídia mais bonita. A primeira é do... É do PSP. Os disquinhos do PSP. É bonito demais. Eu acho muito legal. Aí o do Game Cub tá entre elas também. É das mais bonitas. Eu acho muito bonitinho o disquinho pequeno. Manual. E a parte de trás. Aí. Agora esse aqui é muito legal esse jogo. Esse aqui é uma coletânea também. Sonic James. É uma coletânea que vem Sonic CD. Vem Sonic the Fighters. E o Sonic R do Saturn. O Sonic CD do Sega CD, né? Então é bem interessante. Porque todos esses dois jogos são caros. Sonic CD e Sonic R. São jogos caros de conseguir. E eu tenho a coletânea. O jogo rodando perfeito no Game Cub. Ah, e tem aqui ó. Tem bônus. Tem seis jogos bônus aqui, galera. Tem o Sonic 2. Sonic Spinball. Tem o Sonic Red Rock. Triple Turbo. O que será isso, hein? Não sei. Sonic Drift 2. Tails Skepetal. Não conheço. E Tails Adventures. Então tem mais seis jogos aqui de Game Gear. Ainda fora esses três principais. Então ó. Uma coletânea bem legal. Bem legal mesmo. Tem muito tempo que eu tenho esse jogo. Muito tempo. Foi um dos primeiros jogos que eu consegui do Game Cub. Ele tá sem manual. E aqui ó. Olha a parte de trás. Tá vendo? Então tem os clássicos. E ainda vem os seis de bônus de Game Gear. Legal, né? Bem legal mesmo. São nove jogos ao todo. Na série de Sonic. E jogos difíceis de conseguir. Todos esses aqui. Bem legal. Agora acho que vem a parte que a galera mais gosta, né? E eu também acho sinceramente. Que é exatamente os cartuchos, né? Que é Master System e Mega. Eu tenho pouquíssimos jogos de cartuchos, sabe? Tem só... Tem o quê? Quatro jogos. Aqui ó. Tenho esse. Sonic 1 e 2. E o de Master System. Tem. Vou mostrar um por um. Vou começar aqui pelo Sonic Spinball. Esse aqui tá bonitinho, viu? Olha só. Tá zerinho. Tá zerinho. Zerinho. É um cartucho de oito megas. Manual completo. Aqui ó. Ele é Tectoy? Sim, é um jogo Tectoy. Legal, né? Bem legal. Não joguei ainda. Tá na lista. Aqui dispensa comentários, né galera? Adoraria. Eu quero muito ter o 3. E o que eu mais quero dos cartuchinhos de Mega. Pode ser até luz assim. É o Sonic Knuckles. Eu quero muito aquele cartucho. Eu acho muito legal. Tanto esteticamente quanto o jogo. Eu já joguei algumas vezes. Não me dediquei. São jogos que eu quero me dedicar. São eles e também a série Mag. Todos os dois eu quero me dedicar um dia. Porque são jogos bem legais. É realmente esse hábito meu de não jogar plataforma. Me tirou dessas franquias. Me tirou dessas duas franquias. E eu exatamente estou testando tudo agora. É como vocês têm acompanhado em live, né? Então ó. Sonic 1 e 2. Espero ter o 3 e o Knuckles um dia. E por último Master System. Olha que bonitinha essa caixinha. Esse jogo vem de um grande amigo. Ele era do Ronicat. Ronicat tem canal também, galera. Olha que bonitinho. Ele fez as caixinhas. E aqui o cartuchinho. É um cartucho original Tectoy. Está até escrito aqui em cima Sonic. Porque, vamos supor, para quem tem muito cartucho, né? E vai pondo eles empilhados. Isso é igual ao cartucho 64, né? Não tem um nome por cima. Então ele escreveu aqui, ó. Tem uma etiquetinha escrito Sonic. Bem legal essa caixinha. Queria pôr meus luzes tudo assim, ó. Ficou bonito, né? Deixa eu fechar aqui. Para mostrar a parte de trás da frente. Tem uma caixinha. Seguindo a estética da caixa original, né? Aqui ó. Olha que bonitinha. E vem escrito Sonic. Não sei se vai dar para vocês olharem aí. Olha aí. Muito legal. Então é isso, amigos. Essa é minha coleção pequena de Sonic. Espero que vocês gostem. Deem opinião. Podem fazer pedidos. Que em breve eu vou estar jogando eles em live com vocês. É... Muito obrigado. Se gostarem, deixe o curtir. Se não gostarem, deixe o dislike. Mas sempre que deixar o dislike, eu peço um favor grande. Escreva na descrição o que é. O que eu puder melhorar, eu vou querer fazer para deixar tudo bom para vocês. Muito obrigado. Valeu. Se cuidem. Tchau. Tchau.